Vamos a 36ª prova, 200 metros na do peito infantil 2 feminino, o recorde paulista e de campeonato é de 2,32,36. A primeira série teremos na raia 1 a Bianca Candota Unisanta, 2 Cátia Fonseca Ásia Suzano, na 3 a Clara Nascimento do Sesi, 4 a Rafaela Leal do Pinheiros, 5 Tiffany Silva Corinthians, 6 a Gabriela Lima do Sesi e na 7 a Sofia Lucas de São Bernardo. São duas séries no infantil 2 feminino, agora 18 horas e 36 minutos aqui em Santos, estamos ao vivo aqui direto do Clube Internacional de Regatas. Com o campeonato paulista infantil de verão 2017, é o troféu Major Sílvio de Magalhães Padilha. Amanhã a partir das 8 horas e 30 minutos, nós teremos a quarta e última etapa, vem liderando pela raia 2 com 35,25 a parcial dos primeiros 50 metros. A Cátia Fonseca Ásia Suzano, melhor tempo de balizamento na prova é de 3,0040 da Rafaela Leal pela raia 4. A Cátia Fonseca Ásia Suzano, fecha os 100 metros para 1,1350. Segundo lugar na raia 3, a Clara Nascimento Sesi São Paulo, 1,2026 em terceiro pela raia 6, 1,2165. A Gabriela Lima, do SESI São Paulo, vem chegando aí para os 150 metros, a Cátia Fonseca Ásia Suzano, 1,5271. Segundo lugar na raia 6, a Gabriela Lima, SESI São Paulo, 2,0471 em terceiro pela raia 3, a Clara Nascimento, também do SESI, 2,0496. São os últimos 50 metros, vem para o final de prova. Na raia 2, a Cátia Fonseca Ásia Suzano, vence para 2,31, 49. Toda feliz aí a Cátia Fonseca, 2,31, 49. Com esse tempo aí, ela entra aí na briga pela medalha de ouro. Muito feliz a Cátia Fonseca Ásia Suzano com seu tempo. Melhor tempo de balizamento na série 2, é de 2,41, 20. Vem bem credenciada aí para a vitória, para a conquista do ouro, a Cátia Fonseca com 2,31, 49. Acaba de superar aí o recorde paulista e de campeonato, o recorde anterior 2,32, 36. O novo recorde da Cátia Fonseca, 2,31, 49. A Cátia Fonseca, atleta do Ásia Suzano. A Cátia Fonseca, atleta do Ásia Suzano.